Conexões! Conexões! Então galera, o Conexões está no ar! É isso aí, hoje a gente está aqui em São Mateus do Sul e vai participar da quinta edição do Violão na Praça. Então fiquem ligados que a gente vai mostrar os melhores momentos. Conexões! Faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. Eu estou aqui com a Edna, que é uma das organizadoras do evento de hoje. Edna, como surgiu essa ideia de fazer esse, no caso, o Violão na Praça? Então, surgiu da necessidade do pessoal conseguir um espaço para expor isso, né? O que acontece? Na nossa cidade tem muitas pessoas que fazem vários tipos de manifestações artísticas, mas não tem esse espaço, né? Para expor e para mostrar o talento deles. Então, o que era uma tarde de violão na praça, foi tomando uma proporção maior, né? E hoje em dia a gente está tendo exposições de artes plásticas, né? Geral, fotografia, distribuição de mudas, sempre focado para essa questão social também, né? E o legal agora dessa edição é que teve uma proporção maior na questão regional. Tem o pessoal da Lapa, o pessoal da União da Vitória, o pessoal de Canoinhas, Rio Negrinho, ou seja, né? O pessoal da região já está começando a tomar conhecimento do evento. E qual que é a importância de um evento desse para disseminar a arte? Então, o que acontece? Em cidades pequenas, como São Mateus, o pessoal reclama muito de não ter espaço ou porque não tem uma galeria para expor, para trabalhar com isso, né? Então, o legal é que a gente sai do Facebook, a gente sai daquela timeline de reclamar e vai para a ação, né? É isso que eu acho que é o mais importante. E isso só está acontecendo porque não foi eu ou a outra pessoa, foi o coletivo. Todo mundo se mobilizou, acordou cedo no domingo e veio fazer o evento acontecer. Então, isso que eu acho que é o mais importante. É você sair das redes sociais, sair da teoria de reclamar e ir para a prática, né? Regina, tem algum tipo de apoio da prefeitura ou de alguma empresa? Exato. Basicamente, o evento é totalmente sem fins lucrativos, né? O que acontece? Todo mundo que veio expor aqui, todo mundo que está ajudando a organizar, não tem nenhuma... não ganha com isso, né? Exceto a questão cultural mesmo. A prefeitura tem auxiliado sim, né? Dado o apoio com a eletricidade, que estão ali alguns suportes também, né? Mas, basicamente, é um evento organizado pelo povo. Isso que eu acho que é o mais legal. É exatamente um evento para o povo e feito pelo povo, né? Alguns comerciantes locais também ajudaram esse ano com a questão de brindes, né? E eu acho que é isso. Música Eu estou aqui agora com a Poliane, que está expondo seus quadros no 5º Violão na Praça. Você pinta já faz tempo? Desde os 14 anos. É, faz um tempinho já. E como que o pessoal aqui da cidade vê? Eles dão valor? Eles ajudam? Contribuem com a sua arte? Então, assim, depende do que eu for mostrar, se for alguma coisa mais contemporânea, ou seja, mais diferente, né? Aí o pessoal estranha um pouco. Mas aí é porque, tipo, todo mundo está acostumado àquela arte, tipo, paisagem, né? Aquela coisa mais comum. Mas tem uma boa aceitação. E qual que é a importância desse evento para disseminar, no caso, para apresentar a tua arte para o povo? Eu acho que é uma oportunidade das pessoas poderem ver o meu trabalho e, assim, dar uma forma de divulgar também. Bom, eu queria perguntar desse quadro aqui, que eu achei muito interessante, por sinal, de onde surgiu essa ideia? Então, na verdade, esse quadro, ele é uma poética, né? E ele fala sobre as diferentes faces que a gente tem no dia a dia, né? No caso, a gente pode estar triste, alegre, uma expressão mais ou menos brava, né? E aí, a questão do espelho é para refletir que expressão que eu estou hoje. Será que eu estou feliz? Será que eu estou triste? Estou apaixonada? Estou de bem com a vida? Então, né? É uma coisa, assim, bem, tipo, como que eu estou? Qual que é a minha face de hoje? Porque a gente nunca está da mesma forma sempre, né? Então, é para retratar essa nossa mudança. Então, até o título desse quadro é faces. Bom, além desses quadros, você faz mais algum tipo de arte e expõe só aqui na cidade ou para fora também? Não. Na verdade, eu faço escultura. Adoro trabalhar com escultura, tanto em argila, materiais diversificados, assim, que eu encontro, e material alternativo, na verdade. Eu sempre gosto de estar produzindo. Ultimamente, eu faço bastante encomenda. Tem pessoas que me conhecem, que sabem o meu trabalho, e eles me encomendam telas, e aí eu faço por encomenda e, no caso, vendo, né? Mas, e aí, na verdade, o meu trabalho pode ser encontrado na Casa da Cultura e Antônio Lindo. Mas aí, tipo, depende do dia e tem tudo isso. E aí, tipo, depende do dia e tem tudo isso. Já longe de tanto fumaça, menina que manda seus beijos com graça, me faça rir, me faça feliz. E você aí, já viu uma geladeira de livros? Pois é, aqui na quinta edição do Violão na Praça tem. E tem, além disso, artesanato, poesia, música e fotografia. Esse é um ótimo exemplo de evento que você pode levar aí para a sua cidade. Me faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. Me faça um gesto, me faça perto, me dê a lua que eu te faço adormecer. A noite será Na estrada o farol de quem se foi Já não ilumina quando te beijar Parece que a vida inteira Esperei Para te mostrar Eu estou aqui agora com o casal, a Beatriz e o Alessandro Que estão mostrando seu artesanato e também fazendo a doação das plantinhas aqui das árvores. Mas eu sou do que vocês não são daqui, né? De onde vocês são? Nós somos de Canoim. O que trouxe vocês a vir mostrar a arte de vocês hoje? Bom, ano passado nós já fomos convidados pela Edna. Desse ano de novo ela nos convidou e a gente veio mostrar, expor, né? A gente faz, no caso, pouco tempo que a gente trabalha com artesanato, né? Então a gente está tendo experiências novas, né? Como tem lugares que apreciam bastante a nossa arte E como tem gente que ainda tem um certo preconceito, né? Então a gente está tentando quebrar essas barreiras, né? Agora a pergunta que não quer calar Vocês são ricos? Não exatamente Se a definição de hippie for Exatamente Viver na rua e viver do artesanato Não, a gente não vive do artesanato É um hobby pra nós Tanto as plantas como o macramê, os colares, os pulseiras A gente faz por hobby E vocês como casais, vocês sempre trabalham junto? Fazem tudo junto no caso? Não Eu faço os colares Ele faz também As plantas, ele que cuida, né? Bom, vocês podiam explicar agora pra mim um pouco Do que vocês trouxeram hoje aqui pra apresentar? Sim No caso Um bonsai Um bonsai nada mais é que Tentar dar uma forma em uma planta Em um espaço pequeno No caso um vaso Onde você tem que tentar deixar ela com o máximo de aparência Como se ela estivesse na natureza Só que tentando deixar ela em miniatura Tem várias formas No caso o bonsai, né? Tanto você podendo trabalhar ele com podas Amarrações Pra você moldar a árvore do jeito que quiser No caso essa até Como pode ver, tá florida, né? Isso Nós temos algumas plantas de frutífera E algumas de flor Então Faz de sete pra oito anos Que trabalho com a técnica do bonsai E tento sempre estar aprimorando algumas técnicas Tendo Algum conhecimento Ainda que falta Que como é uma técnica muito antiga Exige muito de cuidado Dedicação Bom, aqui eu tô vendo alguns colares Muitos personagens lindos, né? A gente que não entende muito Sabe mais ou menos que tem Cada um tem o seu significado Você podia explicar algum deles pra gente? Sim Então as pedras têm significado O cristal O significado dele é energia Capitação de energia Energia pura, né? Tem aqui a pedra estrela Que é sucesso e reconhecimento É conhecida como a pedra da fama Tem o olho de tigre Que é a proteção e os sentidos A laguça e os sentidos Tem a pedra da lua Que é feminilidade, fertilidade, sexualidade É a pedra da mulher, digamos assim Já não ilumina quando te beijar As pedras escuras são de proteção E as... Acho que é uma cristocola A pedra da intuição, da clarividência Agora eu tô aqui com a Michele E o Michel E eles não são uma banda sertaneja Gente Eles estão aqui mostrando a arte deles Também fotografia Vocês vieram em um grupo de amigos, isso? Um grupo de amigos Vocês são de onde? Da Lapa, Paraná E o que fez vocês virem aqui hoje? A ideia desse evento é muito bacana Reunir diversas áreas culturais e tudo E a gente veio expor um pouco do nosso trabalho A gente é muito ligado à filosofia hippie As questões sustentáveis Então os nossos recursos são muito naturais A gente faz muito trabalho com bambu Com cipós, com folhas A gente lida também muito com o reaproveitamento Com a reciclagem também de alguns objetos E vocês trabalham com isso ou só como rock? Não, é meio que assim, sabe? É uma coisa meio que à parte É mais um hobby também A gente gosta muito Mas eventualmente a gente vende Participa de alguns eventos Mas é mais porque a gente gosta mesmo Pra expandir mesmo Bom, você como fotógrafo Você segue alguma linha? Gosta de fotografar alguma coisa em específico? Bem, faz muitos anos que eu trabalho Eu comecei com hobby E agora eu trabalho na área Faço um pouco de cada coisa Mas o meu foco mesmo é paisagem, animal Eu faço um pouco de tudo E hoje as fotografias que você trouxe Seguiu alguma linha aqui pra trazer? Ou só trouxe as preferidas? Mais as preferidas Mas é mais paisagem que eu trouxe hoje Trouxe os retratos e paisagens E pro pessoal que quer saber mais Sobre a arte de vocês Sobre fotografia Tem alguma página no Facebook? Tem o Facebook É michelle.bvidal.com.br E aí Asked her how you will stay Oh, five horizons Revolt the round soul See you to the sun And now the air Now I'm here with Renato, who is from San Mateus, but now he is living in the Union of Victoria, doing the Faculdade Química, that's right? That's right Well, you were passing by here and saw the event and came to know, what is the importance of this event to disseminate culture, a event that shows literature, photography, music, what does that help in education? Bom, vendo como eu já era daqui e como faz algum tempo que eu não venho, do ponto de vista da época que eu morava, é uma evolução, a gente não via tanto esses tipos de eventos, e isso de certa forma aproxima muito, tanto a população no modo geral, quanto a população acadêmica, ajuda sim muito a disseminar, a gente não vê muitos exemplos dessas geladeiras com livros, e não é todo mundo que tem o acesso a esse tipo de cultura. Quanta mudança ao nosso ser, posso ser assim, daqui a pouco não, quanta mudança alcança o nosso ser, posso ser assim, daqui a pouco se lembrar não é celebrar, curar e a dor quando aflora. O Conexões está terminando e eu estou aqui com o palhaço e também vou mostrar a sua arte. E essa foi a nossa participação na quinta edição do Violão na Praça. E se você aí na sua cidade também tem algum evento desse tipo, entre em contato com a gente na nossa fanpage do Conexões ou da TV Uniguaçu. Agora, palhaço, dá um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau! Conexões, conexões! Conexões, conexões! Conexões!